Minha esposa mentiu e me manipulou, e a peguei me traindo com o professor da academia. Peguei minha esposa com um amante na nossa cama e o expulsei de casa. Essa história é longa. Eu tenho 44 anos e minha ex-esposa 39, estávamos casados há 11 anos, sem filhos, éramos um casal um pouco acima do peso até 2 anos atrás, quando fiz um exame de sangue que revelou que eu tinha predisposição para diabetes, gota e hipertensão. Isso me assustou muito, e aos poucos começamos a levar uma vida muito saudável. Eu passei de 117 para 85 quilos, e minha esposa Jane de 83 para 65. Nos sentimos ótimos, e é desnecessário dizer, nunca desenvolvi essas doenças. Nós frequentávamos a academia quase todos os dias à tarde, onde o amante trabalhava como professor. Vamos chamá-lo de careca. Quando minha esposa começou a ficar em forma, notei que a maioria dos caras virava a cabeça para olhá-la. Eu me senti muito orgulhoso dela. Ela tem um busto considerável e pernas magníficas. Claro que o careca não era exceção. Eu percebia que o careca gostava de olhar para o bumbum das mulheres. Vi ele fazendo isso várias vezes, e ele gostava de mostrar o quanto estava em forma. Quando Jane e eu éramos frequentadores regulares da academia, percebi que ela estava gostando da atenção que recebia dos homens. Uma vez, estávamos usando as máquinas elípticas, na frente delas havia uma máquina de cabos. O careca tirou a camisa e começou a fazer cruzamentos. Virei para Jane com uma expressão de, você acredita nesse cara, mas ela estava olhando para ele e passou a língua nos lábios. Vi o careca e juro que ele estava sorrindo. Fiquei arrasado. Quero dizer, eu estava ficando em forma, mas não sou tão musculoso e em forma quanto ele. Quando estávamos indo para casa, fiz um comentário sobre o careca se exibindo, e Jane disse sério? Eu não percebi. Eu disse a ela, você estava olhando. Ela disse não me lembro. Deve ter sido pensando em outra coisa. Dei de ombros e continuei dirigindo, mas a partir daquele momento percebi que eles estavam conversando com mais frequência na academia. Algumas semanas depois, Jane estava fazendo agachamentos na máquina Smith. De repente, o careca foi ajudá-la, ele não é legal? Ele estava segurando ela pela cintura e eu fiquei com raiva. Ela terminou a primeira série, e eu fui até lá e disse a ele de maneira não muito amigável, eu assumo daqui. O careca apenas sorriu e disse, sem problemas parceiro, ele chama todo mundo de parceiro, e saiu. Jane me conhece muito bem, quando ouviu meu tom de raiva, ela disse, meu Deus, meu nome. Eu disse a ela, vamos discutir isso em casa. Em casa, o drama explodiu. Ela me chamou de maturo e ciumento. Eu disse a ela que percebi que ele estava tentando dormir com ela, e ela disse que sabia, mas nunca me trairia. Eu disse, então, por que você deixou ele te tocar, e ela disse que não queria ser rude. Cerca de uma hora depois, concordamos em mudar de academia. Então fomos para outro lugar para fazer exercícios, mas Jane estava ressentida comigo nos meses seguintes, argumentando que eu não confiava nela. No terceiro mês depois de mudarmos de academia, surgiu uma ótima oportunidade no meu trabalho, mas à tarde. Discutimos e eu aceitei a oportunidade, e tivemos que ir à academia em horários diferentes. Eu ia de manhã e Jane ia à tarde. Foi aí que tudo desmoronou. O ressentimento de Jane aumentou e mal conversávamos. Eu enviava mensagens a ela contando sobre o meu dia. Dizendo que sentia falta dela, mandava memes. Mas ela raramente respondia ou apenas respondia com, sim, ok, mesma coisa aqui, hahaha. Eu estava muito preocupado e propus terapia de casal. Ela disse que era eu quem precisava de terapia, porque era eu que tinha problemas de confiança. Eu concordei. Eu estava tão desesperado para consertar nosso casamento que até pensei que tudo era culpa da família. Então, no ano seguinte, a 2022, fiz terapia, mas o comportamento de Jane não mudou. Não éramos mais íntimos, ela nunca estava no clima. Eu besbilhotei o celular dela, mas não encontrei nada fora do comum. Olhei no carro dela em busca de um segundo celular. Nada. Verifiquei o histórico do mapa no telefone dela. Mostrava apenas casa, trabalho, casa, academia, casa. Sempre que eu tentava conversar com ela, ela dizia que estava passando por uma fase dos 40 anos e que passaria. Eu nunca tive nenhuma evidência de traição, então continuei trabalhando e me preocupando. Nós moramos em um condomínio. O segurança, um homem muito alegre chamado Sr. Pedro, me cumprimentou. Conversamos muito. Ele estava segurando o ombro e me contou que tinha que mover um sofá pesado no dia anterior e estava com dor hoje. Eu fui simpático e ele soltou a bomba. Talvez você possa marcar uma reunião com seu massagista, eu disse, em quem? Ele disse, o cara que veio ontem massagear a senhora Jane. Levei um segundo para processar isso. Eu disse a ele, você tem um vídeo dele? Acho que ele percebeu que eu fiquei pálido e se apressou em mostrar. Adivine quem era? O careca, é claro, ele tinha vindo algumas vezes para massagear minha esposa. Tirei o dia de folga e comecei a investigar. Pedi a um colega de trabalho o carro dele, e à tarde, segui Jane. Ela estacionou o carro no shopping onde fica a academia, e o careca estava esperando por ela. Eles riam e agiam como um casal. Beijos, abraços e eu me senti prestes a desabar. Eles andaram algumas quadras e entraram em uma área residencial. Eu tentei segui-los com meu telefone pronto para gravar, mas o guarda me impediu e perguntou, posso ajudar você? Eu apenas disse, que casal agradável, você os conhece? Ele disse que achava que eram recém-casados, mas não podia me dizer mais nada. Liguei para Jane, mas ela nunca atendeu. Fui até o carro dela no shopping e me perguntei por que aquele lugar não aparecia no mapa. Fiz outra ligação e consegui ouvir o telefone dela dentro do carro. Era por isso. Também descobri que Jane não tinha ido à academia em oito meses. Eu não sabia que a noite anterior foi a última vez que dormi com Jane na mesma cama. Devolvi o carro e fui para casa, liguei para meus pais. Felizmente, meu pai atendeu e contei tudo a ele. Eu estava chorando e ele me confortou e me disse para conseguir provas. Obviamente, meu casamento havia acabado, e eu precisava reunir todas as provas que pudesse, enquanto ele entraria em contato com um de seus amigos que é um excelente advogado de divórcio. Jane me ligou quando viu as duas chamadas perdidas. Eu apenas disse que já estava em casa e ela disse, estou indo da academia. Meu bumbum está doendo. Sim, eu posso imaginar. Quando ela me viu, perguntou, o que aconteceu? Por que você chorou? Eu não sei como, mas estava mentalmente focado, sorri e disse a ela que peguei um resfriado, por isso saí mais cedo do trabalho. Não chegue perto de mim, pode ser o vírus, vou fazer o teste amanhã. Vou dormir no quarto de hóspedes. Ela concordou. Eu chorei silenciosamente e não dormi nada. Quase meia-noite, ouvi ela rindo. Acho que ela estava mandando mensagens para o careca, mas não encontrei nenhuma evidência de contato com outro homem. Então me ocorreu, por que eu não percebi isso antes? Aposto que o amante está disfarçado como uma das colegas de trabalho dela. Na manhã seguinte, enquanto Jane estava no chuveiro, peguei o telefone dela e criei uma sessão no meu laptop e coloquei o telefone dela de volta no mesmo lugar, ambos conseguíamos desbloquear nossos telefones. A sessão funcionava enquanto o telefone estava próximo do meu laptop ou na mesma rede Wi-Fi. Então eu vi. Sob o nome de mulher, a foto do perfil era de um altere. Eu entrei e a maioria das conversas estava apagada, acho que eles usavam palavras do trabalho como código, caso eu besbilhotasse. Você pode entregar os papéis na minha mesa? Eu sei que ela não tem uma mesa no trabalho. Indo para a reunião, onde você está? Acima delas, o chefe está em seu escritório. Ele está perdido, bastante inteligente. Acho que eu sou o chefe porque sei que o chefe dela é uma mulher, Jane saiu do chuveiro e me viu. Você está pior, por que não fica na casa dos seus pais? Eu neguei a ideia pensando em obter evidências. Depois que Jane saiu, entrei em contato com meu pai e ele me deu o nome e o número do advogado, liguei para ele e expliquei tudo. Ele me disse que as capturas de tela que tirei do meu laptop não são úteis, não tem evidências factuais, já que não é o nome do amante e ela foi inteligente o suficiente para deixar partes da conversa que parecem inocentes. Posso tirar fotos deles no shopping, mas ela pode argumentar que são apenas amigos e não posso invadir a área residencial sem permissão, porque isso pode me meter em mais problemas. No trabalho, eu estava em modo zumbi, pensando em como conseguir evidências. Pode ser que eu instale câmeras secretas em minha casa, mas o careca raramente vai à minha casa e Jane pode encontrá-las. A menos que, eu esteja fora do quadro. Eu mandei uma mensagem para Jane e disse a ela que estava positivo para o vírus e que ficaria na casa dos meus pais, porque talvez precisasse de ajuda. Ela gostou da ideia e disse que sentiria saudades de mim, mas ligaria para mim todos os dias. Quando desliguei, liguei para meu pai e meu irmão. Quando cheguei em casa, ela já havia preparado uma mala para mim. Ela estava tão ansiosa para se livrar de mim. Eu disse a ela que levaria meu laptop, e em seguida, verifiquei suas mensagens, o chefe estará fora do escritório, quer vir à minha mesa? Ela enviou essa mensagem quase depois de eu ter dito a ela que estava positivo para o vírus. Bom, ela mordeu a isca. Não jantamos, não houve beijos, não houve abraços. Notei que ela olhou para o relógio duas vezes. Da porta, disse a ela, vou sentir sua falta. Eu esperava que ela fechasse a porta na minha cara, mas ela me acompanhou até o meu carro. E então eu fui embora. Meu pai e meu irmão estavam do lado de fora do prédio esperando o careca aparecer, mas ele não apareceu. Depois de meia hora, pensei por que ela me acompanhou até o carro. Claro. Por que o careca já estava dentro do prédio, esperando talvez dentro de seu carro? Seria muito suspeito se o massagista dela aparecesse a essa hora. Eu voltei, corri para minha casa e entrei silenciosamente. Ouvi música vindo do quarto e gemidos. Ao lado da porta, há um sofá, as roupas dele e dela estavam nele. Coloquei meu telefone para gravar e abri a porta do quarto e lá estava ela, minha esposa, o amor da minha vida há 11 anos, com o careca atrás dela. Consegui alguns segundos muito bons dos dois rostos quando me viram abrir a porta. Jane gritou e se cobriu com o cobertor. Careca se tornou macho alfa imediatamente, caminhando no em minha direção, peguei uma foto dele fazendo sexo bruto com minha esposa. Ele gritou agressivamente para mim, por que você não vai dar um passeio? Parceiro. Acertei sua garganta com a mão aberta. No segundo seguinte, o careca estava tossindo e sufocando, ajoelhado no chão. Eu gritei, saia da minha casa, e o expulsei. Joguei suas roupas nele quando meu pai, meu irmão e o senhor Pedro estavam chegando em minha casa. Eu disse a eles, eu vou cuidar disso, e fechei a porta. Jane ainda estava na cama, se cobrindo, tremendo. Eu disse a ela, e nunca te machuquei e nunca vou. Vista-se, estarei esperando por você na sala de estar. Enquanto esperava, enviei o vídeo para meu advogado e ele respondeu, sinto muito por você, mas você conseguiu. Alguns minutos depois, Jane apareceu, não conseguia me encarar nos olhos. Comecei a gravar a conversa. Perguntei, por quê? Ela não respondeu. Fui tão terrível assim como marido para você? Ela começou a chorar, mas não respondeu. Você o ama? Ela balançou a cabeça, mas não disse uma palavra. Me levantei e bati na mesa, diga alguma coisa, Jane. Caramba! Ela abriu os olhos bem largos e começou a tremer novamente, como um filhote assustado. Eu nunca havia gritado com ela antes. Me sentei e falei calmamente, meu advogado entrará em contato com você para o divórcio. Contrate um advogado. Finalmente, ela falou. Nós podemos consertar isso. Consertar o quê? Nosso casamento acabou desde que o careca entrou na história e você o escolheu em vez de mim? Foi um erro. Não foi, foi uma escolha, você escolheu e essa é a consequência. O que você achou que aconteceria quando eu descobrisse? Silêncio novamente. Vá para a casa de sua irmã e conte a verdade a ela, ou eu mostrarei o vídeo a ela. Ela foi para o quarto e começou a fazer as malas. Eu a segui e observei. Desde dois dias atrás, eu estava tentando me convencer de que minha esposa já se foi. A pessoa com quem eu compartilhei minha casa não é mais minha esposa. Mas vê-la, arrumando suas roupas cuidadosamente na mala, com seus movimentos graciosos e aquelas pequenas coisas que amo nela, me atingiu com força. Foi para o quarto de hóspedes e comecei a chorar feio. Ouvi quando ela fechou a porta principal. Ela pegou suas roupas que estavam no sofá. Ela arrumou a cama onde os peguei e eu desabei no chão. Muito mais tarde, liguei para meu pai. Ele me disse que o careca queria apresentar queixa, mas o Sr. Pedro disse a ele que ele não havia assinado a entrada, então ele estava invadindo. O condomínio poderia processá-lo, ele desistiu e saiu. Meu irmão curioso encostou a orelha na porta para ouvir e meu pai o pegou pela orelha e o levou para o carro. Eu estava exausto. Nos dias anteriores, eu não havia dormido bem. Então, quase desmaiei no quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, meu telefone tinha muitas mensagens de Jane pedindo desculpas e implorando por uma segunda chance. Eu simplesmente a bloqueei. Minha cunhada me ligou, aparentemente Jane não contou a ela o que aconteceu, apenas que estávamos brigando. Acho que é bom que meu sogro não esteja vivo para ver o comportamento de Jane, ela era a caçula e sua favorita. Minha sogra tem demência senil. Tudo isso aconteceu há uma semana. Na próxima semana, Jane será servido os papéis do divórcio. A atualização Olá a todos. Estou de volta com uma atualização suculenta. Vocês vão gostar tanto quanto eu. Gostaria de abordar alguns pontos antes de começar a atualização. Primeiro, quero agradecer a todos que entraram em contato comigo, me deram conselhos, me parabenizaram ou apenas me fizeram saber que se importam. Liem outros posts que o apoio que vocês fornecem é incrível, mas é a primeira vez que experimento tanto carinho de estranhos. Do fundo do meu coração, obrigado. Segundo, como vocês podem imaginar, o inglês é minha segunda língua, então eu cometi erros em algumas frases e confundi preposições. Peço desculpas por isso. Terceiro, para aqueles que acham que minha história é falsa, vocês têm o direito de pensar o que quiserem. Só espero que meu testemunho ajude alguém no futuro, assim como outros me ajudaram. Quarto, sobre como eu acertei o careca. Não foi um golpe ninja chique, apenas um golpe na garganta, que francamente, foi sorte eu ter reagido antes que o careca fizesse algo. Não vou mentir, vê-lo no chão tossindo foi ótimo. Quinto, alguns leitores encontraram um post que fiz no Ask e Ask Reddit um mês antes do dia D. Ele nunca foi publicado porque eu não entendi as regras da comunidade e hoje não é mais importante. Em resumo, Jane e eu estávamos tentando ser pais há 10 anos, no oitavo ano economizamos dinheiro suficiente para comprar 3 oportunidades na clínica de reprodução mais cara e bem-sucedida do meu país. Todas as 3 falharam, e Jane começou seu caso durante a terceira. Essa é a clínica onde meu sangue foi testado, e considerando a história de doenças em minha família, eles me deram as probabilidades de desenvolver diabetes, gota, hipertensão e ter derrames. Deveria agradecê-los. Alguém mencionou que Jane abortou intencionalmente na terceira tentativa porque poderia ser o filho do careca, mas isso não é possível, pois para ela é quase impossível conceber naturalmente. Os embriões foram fecundados in vitro e implantados diretamente em seu útero? Tentei repostar minha pergunta, mas ela veio e me disse, não quero mais ter filhos, então desisti. Tenho certeza de que o careca não tem nada a ver com a decisão dela. Isso é importante para mais tarde. Vamos continuar com a atualização. Já se passaram 12 dias desde o dia D. O que tenho feito desde então? Dia 1, sexta, feira. Tive uma conversa agradável com o Sr. Pedro. Ele confessou que fingiu a dor no ombro, só queria me avisar sobre o careca. Ele também me disse que um vizinho muito curioso viu quando eu expulsei o careca nu do meu apartamento, com certeza, em uma semana, todo o condomínio saberá da minha situação. Meu irmão veio me ajudar a trocar a fechadura da porta. Quando ele saiu, me senti muito sozinho e chorei muito. Liguei para o trabalho para pedir folga. À noite, falei com meu advogado, ele disse que está preparando os papéis do divórcio. Ele não pôde começar até ter as evidências. Portanto, meu divórcio será divórcio por consentimento mútuo, que é mais tranquilo do que, divórcio sem culpa, que é mais longo e desagradável. Ele também me disse para não compartilhar o vídeo. Jane será notificada em duas semanas. A cunhada me ligou, mas eu disse a ela para perguntar a Jane por que estamos nos divorciando. Dia 2, a sábado. A cunhada veio e mostrei a ela o vídeo. A levei para casa e vi o carro de Jane. Quando cheguei em casa, ainda me senti arrasado e chorei mais um pouco. Dia 3, domingo. Visitei meus pais, minha mãe chorou comigo, ela realmente amava Jane, meu pai conversou comigo sobre meu dinheiro, propriedades e coisas assim. Quando voltei para casa, o Sr. Pedro me disse que Jane e o careca apareceram. Acho que eles estão prestes a tornar público o relacionamento deles agora que a coisa está clara. Mas estranhamente eles vieram em horários diferentes. Jane veio de manhã, estacionou o carro e viu que o meu não estava lá. Tentou entrar na minha casa, mas a chave dela não funcionava mais. Depois, perguntou ao Sr. Pedro se ele sabia para onde eu fui, e ele não sabia e disse a ela, o Sr. Autor me deu isso para você, o cartão do meu advogado, ela o guardou e saiu. O careca veio à tarde e primeiro pediu para ver Jane. O Sr. Pedro disse a ele e a Sra. Jane, ênfase na senhora, não mora mais aqui, depois pediu para me ver e o Sr. Pedro disse a ele, o Sr. Autor está fora. Não sei quando ele voltará, e ele saiu. Acho que eles ainda não estão em contato. Eu queria perguntar sobre Jane. Ela está triste? Parece saudável? Perguntou sobre meu bem-estar? Mas então me lembrei do dia D e apenas agradeci e disse boa noite ao Sr. Pedro. Quando cheguei em casa, chorei muito de novo. Dia 4, segunda-feira. Eu não queria, mas algo que aprendi com todos vocês campeões é que é preciso se dedicar à academia, então procurei uma nova academia perto do meu trabalho e tive uma boa sessão, me senti muito bem. Depois, voltei ao trabalho. Em casa, não chorei desta vez e comecei a tirar todas as fotos de Jane. Dia 5, terça-feira. Tive uma reunião com meu advogado para revisar meus bens. Felizmente, meu pai fez Jane assinar um acordo pré-nupcial, então ela não pode tocar em nada que eu tinha antes de nos casarmos, principalmente minha casa, todas as outras coisas serão divididas igualmente, e eu posso receber uma compensação por seu adultério. Como compensação, vou renunciar à pensão alimentícia. Posso lutar por todas as coisas, mas tudo me lembra dela. E eu quero recomeçar. Quando saí de casa, ouvi sussurros, virei a cabeça e vi dois vizinhos que imediatamente fingiram não me ver, passaram na minha frente e me cumprimentaram. Eu sabia que isso ia acontecer. Depois disso, fui à academia e ao trabalho, isso se repetiu ao longo da semana, então vou omitir. Dia 6, quarta-feira. Nada de interessante, só tenho o Facebook como rede social. Ignorei todas as mensagens pedindo para eu entrar em contato com Jane. Fechei o Facebook e abri o Reddit e passei um bom tempo lendo sobre todos vocês campeões que superaram o que tenho passado. Me senti melhor. Então pensei em compartilhar minha própria experiência. Dia 7, quinta-feira. Comecei a escrever. Postei antes de ir para a academia. Quando estava no trabalho, me surpreendi com quantas pessoas estavam reagindo à minha história. Respondi a alguns comentários. Dia 8, sexta-feira. Passei a manhã lendo comentários e respondendo. Eu estava sorrindo, é bom ser apreciado. Dois comentários ficaram na minha mente que eu não tinha pensado. Um, denunciar o careca à minha antiga academia. E dois, minha casa está contaminada. Preciso de um novo começo. Então, antes de ir para a academia, procurei corretores imobiliários para vender ou alugar minha casa. Não me sinto mais confortável aqui. Não entrei no meu quarto desde o dia D. Tenho dormido no quarto de hóspedes. Não quero viver assim. Dia 9, sábado. Como Jane viria me incomodar, decidi passar o dia fora. Ela veio, depois visitou meus pais e meu irmão. Eles apenas me mandaram uma mensagem dizendo Jane veio. Eu respondi, obrigado, ainda não quero falar sobre ela. Dia 10, domingo. Passei o dia com meus pais, visitamos uma cidade a duas horas da cidade e nos divertimos muito. Não sei se Jane veio. Meu pai me disse para não vender minha casa, mas alugá-la. Concordo e fui para casa. Quando cheguei em casa, o Sr. Pedro me disse que o careca veio à tarde novamente sozinho. Ele perguntou por mim, mas o Sr. Pedro disse a ele que eu estava fora, ele saiu sem dizer uma palavra. Dia 11, segunda-feira. Ontem, segunda-feira de manhã, fui à minha antiga academia. Eu não estava certo se encontraria o careca, ele trabalhava à tarde, mas ele estava se envolvendo com minha esposa à tarde, então pensei que ele tinha mudado o turno. Ele não estava em lugar algum. Pedi para falar com o Frank, o dono da academia. Enquanto eu esperava por ele, encontrei um antigo zelador com quem costumava conversar. Ele me disse para cumprimentar a Sra. Jane. Acho que minha nova normalidade é contar a todos que nos separamos. Sorri para ele. Frank finalmente me recebeu. Perguntei sobre o careca, ele me disse que segunda-feira era o dia de folga dele, ele pediu mais horas e agora trabalha de terça a domingo de manhã. Em seguida, expliquei o motivo da minha visita. Ele ouviu com atenção até eu terminar e finalmente mostrei o vídeo para ele. Ele ficou em silêncio e pensativo. Ele disse, você não vai gostar disso. Eu só pensei, o que é agora? Frank chamou a recepcionista para trazer o peludo, outro treinador e amigo do careca. Ele tem uma barba grande. Frank pediu a ele que me contasse sobre a namorada do careca, preparem-se, isso é bom. Segundo o peludo, o careca está perdidamente apaixonado por Jane, e Frank confirmou isso. Ele me disse que o careca tinha muitas reclamações, especialmente de membros femininos, mas nos últimos meses ele mudou. Nenhuma reclamação, e ele é muito profissional com todos os membros. E o peludo me contou algo que me fez ficar de queixo caído. O careca está tentando casar com Jane aprisionando-a com um filho. Eu estava processando essa informação quando senti algo começando do meu peito, subindo pela minha garganta e finalmente explodindo na minha boca. Eu ri. Juro que estava rindo como coringa. Até derramei algumas lágrimas. Frank e o peludo estavam muito confusos. Pensei, doce karma, obrigado. Depois que me acalmei, mas com um grande sorriso no rosto, o peludo perguntou o que estava acontecendo, e o Frank explicou, este é o marido da namorada do careca. O peludo fez uma cara chocada, ó cara, isso é ruim, isso é realmente complicado. O peludo saiu. Em seguida, discutimos sobre demitir o careca. Frank disse que precisa relatar a situação à Associação de Treinadores, nome fictício, e ele certamente terá que demití-lo porque Jane era membro da academia de Frank? Ou a academia de Frank poderia ter repercussões legais? Quanto à licença dele como treinador, eu preciso criar um documento legal explicando que o careca é a razão do meu divórcio, o número-chave do meu caso de divórcio e o vídeo. Meu advogado entregará o vídeo ao advogado da Associação de Treinadores. Eu não posso compartilhá-lo. O careca perderá sua licença dessa associação, mas ele pode ir para outra associação e solicitar outra licença. E isso levaria meses, no entanto. Perguntei se o careca pode recorrer. Frank disse que ele pode, mas seria uma perda de energia. A associação não tolera esse tipo de conduta. Além disso, ele não tem dinheiro para pagar alguém que o represente. Isso me lembrou da área residencial onde ele entrou com Jane. Eu pensei que o careca fosse rico. Frank aproximou o rosto dele do meu, que área residencial? Eu mostrei no aplicativo de mapas. Você os seguiu até este lugar? Eu segui, no dia de menos um. Frank ficou irritado, é a casa do meu falecido pai. Após a morte do pai de Frank, ele herdou a casa. Todo equipamento obsoleto ou que precisa de reparos vai para aquela casa. Ele emprestou a chave para o careca ir e pegar algumas coisas ocasionalmente, mas ele não tem permissão para ficar lá. Ele com certeza tem uma cópia da chave e pode estar morando lá ilegalmente. Ele vai investigar isso mais a fundo. Será fácil porque há muitas câmeras naquele lugar. Estava saindo da academia quando ouvi alguém me chamando e pedindo para eu esperar, era o peludo. Ele me disse que lamentava pelo que estava acontecendo. O careca nunca disse a ele quem era a namorada dele. Ele apenas disse que a conheceu no shopping XXX. Agradecia a ele dei um passo em direção à saída, ele se apressou, você pode me contar o que aconteceu? Eu disse a ele, basicamente, o que você ouviu, ele estava se envolvendo com minha esposa e agora estou me divorciando dela. Outro passo, o que vai acontecer com o careca? Isso depende do Frank e da associação de treinadores. Tentei dar outro passo, mas como você está lidando com isso? Ok, agora isso é estranho. Encarei o peludo e lembrei que o careca foi à minha casa duas vezes. Eu disse, você ligou para o careca e ele está a caminho aqui, certo? Você está apenas ganhando tempo, estou errado? Ele fez um rosto culpado. Por favor, senhor autor, fale com ele, ele está realmente desesperado. Ele estava chorando ontem. Sua garota, quero dizer, sua esposa, não está retornando às ligações dele. Me diga, por que eu deveria me importar se ele está se afundando no inferno? Eu estarei aqui com você, para que você não fique assustado. Eu ri. Assustado? Daquele fraco? Ele não te contou que eu o expulsei nu da minha casa, certo? Peludo não acreditou em mim. Tudo bem, vamos ver o que ele quer. Eu vi que havia câmeras onde estávamos conversando e sentei na frente de uma mesa na recepção. Não acho que o careca seja burro o suficiente para me atacar, mas quem sabe? Além disso, estou realmente curioso sobre o que ele quer. Ele chegou correndo dez minutos depois e me viu esperando por ele. Estendeu a mão. Eu cruzei os braços e o deixei com a mão pendurada. O que diabos você quer? Olhei furiosamente diretamente nos olhos dele. Ele sentou-se na minha frente e me escuta, amigo, pare por aí. Nós não somos amigos. O senhor S, ao zelador, é meu amigo. Você não é. Ele parecia apologético. Ok, foi mal. Quero dizer que sinto muito por tudo. Eu nunca quis te machucar e realmente me importo com a Jane. Bem, você acabou de dizer três mentiras na minha cara. Você não está arrependido. Planejou destruir minha vida e só se importa consigo mesmo. Ele mudou de apologético para irritado. Ok, tanto faz, cara. Apenas me diga onde está a Jane. Da última vez que a vi, foi quando eu a expulsei de casa quando eu peguei traindo minha casa depois de te expulsar no... Eu sei que o peludo estava ouvindo. O rosto do careca ficou vermelho. Isso foi um golpe baixo. Eu deveria te processar. Pelo que eu sei, você entrou ilegalmente na minha casa e talvez tenha... Minha esposa. Eu tenho vídeos de você saindo, mas você não assinou a entrada. Ele mudou novamente. Ok, ok, eu sinto muito. Me diga o que você quer de mim. Por favor, diga para a Jane que eu preciso falar com ela. Naquele momento, Frank chegou apressado. Acho que ele viu pelas câmeras que o careca tinha aparecido. Está tudo bem aqui? Está tudo bem, Frank. Eu estava apenas dizendo para esse fraco o que eu quero. Eu me levantei e falei perto do rosto do careca. O que eu quero é o que está vindo para você. O que você merece. O que a lei preparou para você. Eu quero destruir sua vida assim como você fez com a minha. Você quer filhos? Adivine só. Você não terá e nunca terá. O careca disse. O que isso quer dizer? Mas o Frank pediu para vê-lo em seu escritório. O peludo ficou impressionado. Agarrou o braço do careca e o puxou. Encara. Você está em uma situação ruim. Finalmente. Saí. Dia de mais 12, a terça, sinto que estou pronto para enfrentar Jane agora. Estou até sorrindo enquanto digito isso. Então como você tem estado? Atualização 2. Jane me enviou uma carta explicando o que a levou a trair. Oi de novo. Eu não esperava atualizar tão cedo, mas algo importante aconteceu. Eu gostaria de compartilhar algo que meu terapeuta me disse. Lembra que comecei a terapia porque Jane sugeriu que eu tinha problemas de confiança? Acontece que eu não tenho, estou a um passo de me tornar uma pessoa muito ingênua. Mas o terapeuta percebeu que tenho muitas inseguranças devido a minha obesidade. Desde que me lembro, eu era o cara nerd e gordinho da escola. Nunca namorava, sempre era o melhor amigo. Tive minha primeira namorada aos 18 anos e ela me dispensou uma semana depois por um cara mais bonito. Fui para uma escola técnica de engenharia, então havia poucas mulheres. Meu próximo relacionamento foi aos 20 anos com uma garota muito tóxica que me culpava por tudo, até pela chuva, ela realmente fez um trabalho em mim, me fazendo me sentir culpado por qualquer coisa que passasse pela mente dela. Depois, comecei a trabalhar porque minha família estava com problemas financeiros e não tive outro relacionamento até conhecer Jane na universidade. Na sessão anterior à última com o meu terapeuta, discutimos meus sentimentos sobre não querer ter filhos. Ela me ajudou a organizar minhas prioridades. Número 1, eu e tudo o que me envolve, como físico, saúde, academia e alimentação saudável, inteligência, estudar, aprender, desafios mentais, e alma, a crenças, moral, ética. Número 2, as pessoas que vivem comigo, a Jane. Número 3, família e amigos. Número 4, trabalho. Número 5, lazer e entretenimento. A última sessão foi sobre Jane. O terapeuta perguntou sobre meus planos, eu disse a ela que vou me divorciar de Jane. Ela me disse que é normal eu estar tão angustiado porque minha prioridade 2 está desmoronando. Terei que passar por estágios semelhantes aos de luto pela morte, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, tive que procurar no Google porque esqueci deles. Estou na fase da barganha, porque estou pensando muito em, e se, por exemplo, e se ela realmente estiver arrependida? E se formos o casal dourado que sobreviverá à infidelidade? Mas a realidade é que eu nunca mais vou confiar nela. Saber que ela está em casa sozinha fazendo sei lá o que, enquanto estou no trabalho vai me matar. Tortura para mim. A depressão é uma fase perigosa no meu caso, porque pode me levar a ganhar peso novamente. Eu deveria continuar indo à academia e cuidar de perto da minha dieta. Espero que essas informações ajudem pessoas que estão passando por um luto. Agora, a atualização. Tenho estado muito ocupado. Solicitei uma promoção no trabalho, que poderia ter aceitado há muito tempo, mas exige muitas viagens. Sinto que me ajudará a me curar estar longe. Além disso, tenho procurado um novo lugar para morar e encontrei um pequeno apartamento perfeito para mim. Já paguei três meses de aluguel adiantado. Vou me mudar o mais rápido possível. Não vejo Jane desde o dia D ou careca que desde aquela segunda-feira em que, tenho certeza, ele foi demitido. Por outro lado, um dos meus vizinhos, uma senhora na faixa dos 50 anos, me encontrou no elevador do condomínio. Ela me disse que não viu Jane ultimamente, eu disse a ela que estamos nos separando, e então ela se lembrou de que estava fazendo um jantar e que sua sobrinha solteira está vindo passar alguns dias, e eu estou convidado. E isso me pegou de surpresa, parece que estou no mercado novamente. Meu advogado me disse que Jane seria notificada na sexta-feira passada, mas tivemos algumas festividades no meu país, então ela foi notificada no domingo de manhã na casa dos meus sogros. Na segunda-feira seguinte, alguém, a provavelmente Jane, deslizou uma carta por baixo da minha porta. Três Folhas Frente e Verso, de Jane Principalmente explicando por que ela traiu. Aqui, vou apresentar a segunda vilã da história, uma colega de trabalho que chamaremos de flertadora. Eu a encontrei algumas vezes nos eventos de trabalho de Jane, como festas de Natal ou comemorações de aniversário. Ela é realmente magra, quase esquelética, e geralmente usa muita maquiagem, também acha que todo homem quer dormir com ela. Uma vez ela disse a Jane que eu estava olhando para ela. Eu olhei uma vez, porque podia ver suas costelas e achei que ela estava realmente magra demais. De qualquer forma, de acordo com a carta de Jane, quando ela perdeu peso, flertadora se aproximou dela porque queria que fossem melhores amigas, já que são as duas gatas do trabalho. Foi quando a lavagem cerebral começou. Flertadora fez Jane pensar que ela merece um homem melhor. Ela tem direito a isso. Disse a ela que eu era um homem patético que tentaria controlá-la agora que ela estava atraente. Quando o incidente com a máquina Smith aconteceu, flertadora disse a Jane, viu, viu? Eu não te disse. Ele quer ser seu dono mais do que seu marido. Jane acreditou, e devido à manipulação de flertadora, ela ficou ressentida comigo por meses. Quando frequentávamos a academia em horários diferentes, Jane encontrou careca acidentalmente no shopping e ele se aproximou dela. Ela confessou que tinha uma queda por um cara parecido com o careca antes de me conhecer, ela nunca me contou isso antes. Eles foram comer algo e os dois flertaram. Jane mostrou à flertadora a foto do Facebook do careca e ela disse que ela seria uma idiota se não ficasse com ele, além de seu marido patético, a eu, não se comparar com aquele deus grego. Ela teve a oportunidade, ela estava ansiosa para isso, então ela ficou com ele. O careca a levou para a casa dele que coincidentemente fica perto do shopping onde eles se encontraram, então ela não sabe que é a casa do pai de Frank. Tudo isso aconteceu há nove meses. Flertadora é uma traidora profissional, ela disse a Jane como cobrir seus rastros, o código de palavras de trabalho, para ocultar o contato do careca e ocultar seu histórico de rastreamento de mapa. Ela até disse a ela que mudar a senha do telefone é estúpido porque vou suspeitar imediatamente. Jane notou que careca odiava quando ela falava de mim e como punição ele deixava o c*** no corpo dela, agora lembro que ela começou a usar pijama para dormir porque estava frio. Ele costumava me menosprezar e criticar, mas ela nunca concordava. Enquanto isso, flertadora dizia a ela que ela tinha direito a esse romance e que eu merecia ser traído porque sou beta. Durante esses meses ela diz que gostou da sensação de perigo, da emoção, e do sexo com o careca foi bom, mas também lhe machucou me ver lutando para ser um marido melhor, e saber que ela era a razão da minha dor. Mas foi mais fácil me ignorar e continuar com o prazer que o careca lhe dava. O dia D chegou. Eu a peguei completamente de surpresa, ela pensou que eu estava completamente alheio à situação. Vou escrever esta parte exatamente como ela escreveu. Eu fiquei em choque e me cobri com o cobertor por puro instinto. Quando reagi, vi você expulsando o careca do quarto e da casa. Quando ouvi você fechar a porta e voltar, não sabia o que dizer, nunca te vi tão bravo antes. Então você disse, nunca te machuquei e nunca machucarei, isso é verdade, nos anos em que nos conhecemos, você nunca me machucou, nem mesmo quando descobrimos que a culpa de não podermos ter filhos é minha. Depois disso, ela me ouviu chorando no quarto de hóspedes, ela queria me confortar, mas como poderia? Na porta principal, temos um espelho para nos vermos antes de sair, ela se olhou, mas não conseguiu suportar a visão. Quando entrou no carro, chorou e disse a si mesma, o que eu fiz? O careca ligou naquela noite, mas ela bloqueou ele. Ela chegou na casa de irmã por volta da meia-noite, duas horas depois do drama, a casa dela fica a cerca de 40 minutos da minha. Ela estava com medo de contar a irmão o que aconteceu, porque ela é mais velha e tem um temperamento muito forte. No dia seguinte, ela contou a flertadora o que aconteceu, flertadora disse que ela deveria estar feliz por se livrar de mim. Vou copiar esta parte também. E agora? Querida, você está livre, pode fazer sexo com o careca, ou qualquer cara que você queira. E depois? Eu não entendo. O que acontecerá quando eu me cansar de fazer sexo com um monte de caras? Então você pode decidir com qual deles namorar seriamente. E depois? Eu não sei, suponho que casar. Mas eu já tive um casamento. Mas foi com o autor, ele é um merda, aposto que careca é 100 vezes melhor que ele. Não, isso não é verdade. Ele me dava uma vida boa. Não se contente com tão pouco. Você pode encontrar um homem melhor. Depois disso, elas tiveram uma grande briga na frente dos colegas de trabalho. Ela não consegue se lembrar bem, mas lembra de xingamentos e gritos. Flertadora disse a ela que qualquer cara mais atraente do que eu é melhor do que eu. Não entendo o que ela tem contra mim, mas Jane percebeu o que destruiu. Ela estava inconsolável, e seu chefe a deixou ir para casa mais cedo. No dia seguinte, foi quando mostrei o vídeo para sua irmã. Jane estava cuidando dos gêmeos da irmã. Depois de levá-la para casa, a irmã pediu a Jane que ajudasse a fazer algumas tarefas, só as duas. Isso foi uma mentira. Elas estacionaram em um parque e a irmã exigiu saber o que estava acontecendo em sua cabeça para ela me trair. Jane chorou e disse, eu não sei. A irmã confessou que estava com inveja do nosso casamento. 11 anos e nenhuma grande briga. Nós dois parecíamos felizes. Ela não conseguia acreditar que sua irmã mais nova era capaz de tal coisa. Jane estava lá para sua irmã quando seu ex-marido a deixou por outra mulher. Jane pediu para não ser expulsa, mas a irmã disse que ela poderia ficar, afinal, aquela casa pertence a ambas, mas deixou claro que está muito decepcionada e que ficará ao meu lado se eu precisar de ajuda. Jane entendeu. No próximo domingo, Jane veio pedir desculpas, mas eu não estava em casa. Quando recebeu o cartão do meu advogado, ela ligou e meu advogado confirmou que eu o contratei. Ela sabia que eu estava realmente indo me divorciar dela, então foi para sua nova casa e escreveu uma confissão e enviou para todas as pessoas que conhecemos. Comecei a receber mensagens e ligações na semana seguinte, mas não quis ler nem responder. Agora li algumas mensagens diretas e é o que ela disse, a maioria delas quer me confortar. Um dos primos dela disse que é preciso coragem para confessar, então eu deveria dar uma chance a ela. Na semana seguinte, ela tentou se distrair com o trabalho, mas parece que todo mundo agora sabe que ela traiu. Onde moro, se você é infiel, as pessoas te veem como uma, mulher fácil. Então, as colegas de trabalho não falam com ela, especialmente flertadora. E os colegas de trabalho homens são irritantemente amigáveis com ela. Ela pediu para ser transferida, mas isso levará meses, então ela pediu demissão na sexta-feira seguinte. Ela tem uma boa quantia de economias, nós tínhamos nossas finanças separadas, e como eu era o principal provedor, eu pagava quase tudo. No dia seguinte, ela estava me procurando, nas palavras dela, para me implorar para aceitá-la de volta. Ela veio aqui, mas quando viu que eu não estava em casa, foi para a casa dos meus pais. Meu pai se recusou a falar com ela, mas minha mãe foi simpática e disse que sentia muito por tudo isso, mas seu filho, eu, estava realmente machucado e pediu que não falassem mais dela. Jane entendeu, mas depois foi a casa do meu irmão. Ele disse a ela, em autor não está aqui, e francamente, não quero falar com você, e fechou a porta na cara dela. Ela voltou para sua nova casa muito triste. Durante toda a semana passada, ela esteve refletindo sobre suas ações e ficou realmente deprimida ao perceber o quanto de dano ela causou ao nosso relacionamento, à sua família e a mim. E tudo isso por prazer sem sentido vindo de um idiota que, em suas palavras, acredita que vacinas são apenas um golpe da indústria farmacêutica e acredita em astrologia, sim, o careca é muito tatuado, ele tem um signo de touro taturado no braço. Minha cunhada sugeriu que ela fosse a terapia. Eu não a culpo, se meu irmão estivesse na mesma situação, eu ficaria muito desapontado, mas tentaria fazê-lo perceber o que há de errado com ele. Ela finalmente foi à terapia, e o terapeuta sugeriu que ela escrevesse esta carta para mim e fosse sincera comigo. Portanto, ela diz que tudo o que está escrito na carta é verdade. Ela jura por sua vida que, se eu aceitar de volta, não haverá cônjuge na história da humanidade mais grato, leal e honesto do que ela. Ela sugere acesso total às suas redes sociais, que eu já tinha. Ela sempre atenderá minhas ligações, não importa a situação, e nunca terá amigas que eu não aprove. Há mais coisas sobre família e amigos que eu não considero importante compartilhar. Além disso, isso requer muito contexto. Finalmente, ela implora para nos encontrarmos e permitir que ela se desculpe adequadamente pessoalmente. Em suas palavras, desculpas não começa a descrever o que estou sentindo agora. O que eu penso desta carta? As coisas que posso confirmar são que ela não entrou em contato com o careca até segunda-feira, quando ele foi demitido, e ela confessou para a família e os amigos. O resto poderia ser parcialmente verdadeiro, mas estou certo de que foi só avisado. Por exemplo, ela não menciona quando me chamou de ciumento e imaturo. Ela não menciona permitir ter ficado com o careca sem proteção. Ela pode me dar todas as senhas dela, mas mentiu na minha cara e tentou me fazer duvidar de mim mesmo por nove meses, segundo ela, e ela era muito boa nisso, além disso, eu não quero ser o carcereiro dela. Como eu disse, nunca mais confiarei nela. Sempre que olhar para o rosto dela, também verei a nuca do careca na frente dela. Não serei a segunda opção dela, nem serei um capacho. É sempre aquela velha história. A traidora dirá que se arrepende, que sente muito, que ama apenas o parceiro, que não sabia o que estava fazendo, que a culpa não foi dela, etc. Ela não se sentiu mal ao enganar o autor com códigos secretos. Ela não se sentiu mal ao zombar do autor e quando o fez parecer um idiota. Ela não se sentiu mal quando manipulou o autor e o fez achar que tinha problemas de confiança. Ela não se sentiu mal ao enganar e trair. Ela escolheu trair por meses, e como em um toque de mágica, se arrependeu de tudo no momento em que foi descoberta, não existe arrependimento real aqui. É tudo uma narrativa para fazê-la parecer uma vítima que foi manipulada. A verdade é que ela traiu porque quis trair. Ela não se importa com o autor. Essa mulher não merece perdão. Erros podem ser perdoados, mas trair não é um erro, é uma escolha. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui.